Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas pra vocês A primeira é o seguinte Foi uma sugestão de um inscrito chamado Murilo dos Anjos Eu vou colocar na tela Agora aqui a sugestão do Murilo dos Anjos Murilo, muito obrigado pela sua sugestão E se você for igual ao Murilo, tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Beleza galera, que eu vou responder o mais rápido possível Aproveita que você tá vendo esse botãozinho vermelho aqui Nesse cantinho aqui do vídeo Aperta esse botãozinho, se inscreve Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Beleza galera? Pra vocês que não sabem, pra vocês que são novos aqui no canal Eu comprei esse Xbox no Mercado Livre Numa loja chamada Game Express Por R$1.199 E aí eu tô fazendo vários vídeos pra tirar algumas dúvidas de vocês Que também querem comprar no Mercado Livre E estão preocupados pra saber se o Xbox é de confiança ou não Então assista meus vídeos que estão aqui no card Que vão aparecer Espera até o final Vai ter mais vídeos que eu vou colocar pra vocês em relação ao Xbox Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês onde fica o número serial do Xbox No console Girando aqui pra vocês, olha só O número serial fica nesse local aqui Vou aproximar pra vocês verem Aqui não tá apontando o meu dedo Fica o número serial do Xbox E eu vou verificar agora Se o serial é igual ao da caixa Beleza? Vamos lá Olha aqui, já deu pra ver Agora eu vou pegar o A caixa pra gente verificar Olha aqui galera Pegando a caixa pra vocês verem O serial vem nesse local aqui Bom galera Então aqui é o número serial Como vocês viram É o mesmo número galera Então isso prova que O aparelho que tá na caixa É o aparelho que bate com a descrição aqui Número serial Outra coisa importante que eu quero falar pra vocês é o seguinte É a garantia da loja Como eu comprei meu Xbox em abril Dia 25 de abril Eles colocaram a garantia Como vocês estão vendo aqui Tá de cabeça pra baixo Mas dá pra ver Ele colocou a garantia galera Para o mês que eu recebi o Xbox Ou seja Minha garantia de um ano Da loja Começa a valer No mês de maio galera Murilo Espero ter esclarecido A sua dúvida Em relação ao número de série do Xbox Beleza galera O segundo ponto que eu quero falar pra vocês É sobre o sorteio Que eu falei no Instagram Eu criei já a conta no Instagram E a conta GameAlerta Eu vou deixar na descrição do vídeo Aqui embaixo Também A descrição A descrição A minha página Que eu criei no Instagram Pra fazer o sorteio Pra vocês As regras do sorteio Vão estar lá Então Curtam a página Lá do Instagram Do GameAlerta Pra vocês participarem do sorteio Beleza galera Esse foi um vídeo bem rápido Espero que vocês gostem Se inscreva no canal Se vocês querem ver mais vídeos Deixa nos comentários O que você quer ver no próximo vídeo Beleza? Compartilha com seus amigos Falou